A bola vai rolar no SESI, em Blumenau, e vamos conferir os times, as escalações, tá aí o Blumenau, Dudu para o gol, Simas o fixo, Rude, número 8, Alan Mika, o outro Ala com a 21, e o Daniel, capitão da equipe com a 5. Tá aí a escalação do Joinville, Denis 19, Baixado 44, Dani, número 6, Xuxa 20, e a bola está rolando em Blumenau. Você acompanhando os instantes iniciais de Blumenau e Joinville. No comecinho de jogo, faltando 14,50 para terminar o primeiro tempo, é a LNF 2021 que você acompanha na N Esportes. Olha o Joinville, a batida do Christian, assustando ao goleiro Dudu, passou no cantinho esquerdo do goleiro, de novo, olha o lance, olha como o Christian recebe, arrumou, bateu de pé esquerdo, ela passou perto. E lá vem de novo, Daniel, tocou, de primeiro ele bate para fora, a descida pelo meio do Xuxa, deu rebote à defesa e o Daniel pegou de novo, olha o lance por este ângulo, como ele bate a bola, passa perto. É, tá com sede de gol, né, tá buscando gol, não teve a sorte de acertar o gol, mas tá sempre aí buscando abrir o placar aí o Daniel japonês. Bola com o time do Blumenau, o Secato, ele bate a bola, vai pela linha de fundo, depois do desvio do goleiro Denis. Que chegada do Secato, o Raul descia por ali também, de novo o lance para você, olha como ele bate, a bola bateu ali no pé do jogador Daniel, da equipe do Joinville. O Blumenau tá buscando gol, o jogo tá muito forte, o ritmo muito forte, as equipes muito tempo sem jogar, mas tá buscando aí, cada um tá buscando seu objetivo no jogo. Olha o Blumenau, que jogada, que lance! Que bola agora do Yuri, olha só de novo, ele tenta um sem pulo e a bola passa perto, seria um golaço. Raul começando com o goleiro Dudu, Dudu é um goleiro artilheiro, hein. Vem para o ataque mais uma vez, a batida de pé direito do Mica e a defesa do goleiro Denis. Olha o goleiro Dudu, abertura para o Mica. Bom passe, olha a chance! Gol! É do Blumenau! O primeiro gol do jogo, olha aí, o passe, a batida e o Raul foi lá com o joelho direito para colocar para o fundo da rede, na jogada do Yuri. Comemora Yuri com o Diogo, comemora Raul! Agora do Denis, goleiros trabalhando nesse finalzinho. Olha o Daniel japonês, encara o aniversário, prepara o chute, pé direito, último segundo, já batida! Gol! É do Joinville, Daniel japonês! Faltando seis segundos para terminar o primeiro tempo, o Joinville empata! Que jogada ele recebeu pelo meio, foi arrumando e avisando, eu vou bater! Eu vou bater! Preparou e bateu! Seis chances agora para o goleiro Dudu! Daniel japonês, empato clássico 1x1, tudo igual em Blumenau! E o Blumenau buscando um jogo mais agudo no pivô! E o segundo tempo começa! Valendo classificação para o Blumenau! Joinville já classificado! Olha a equipe do Blumenau já chegando, com o Rude batendo de pé direito! E é o primeiro escanteio, a defesa do goleiro do Joinville! Olha ali como ele vai no cantinho para botar para escanteio! Deixaram para o Rude bater! Pé direito bate uma bomba! Gol! É do Joinville! Rude de falta uma bomba! Faltando 17 para terminar o jogo! Olha a pancada ali! Do Caio, camisa 8! Foi o Caio, número 8, quem bateu! E ele manda a bola para o fundo da rede! Caio! O... A equipe do Joinville faz o segundo gol, vira o jogo! Dois para o Joinville! Um para a equipe do Blumenau! Para quem começou a fazer esses erros foi o Blumenau! Olha a equipe do Joinville chegando, cruzamento, a batida! Gol! É do Joinville! Igor Costa! Camisa 77 de novo! Cobrança de escanteio! Igor pega de primeira! E faz o terceiro gol do Joinville! Olha aí! De novo para você por este ângulo! Como ele pega bonito de primeira! Deu bobeira na marcação! A defesa do Blumenau! Marcaram bola! E o Igor Nenha aí vai lá e faz 3 a 1! Para a equipe do Joinville! O placar está baixo ainda! Mas tem muito jogo ainda para... Tem muita coisa para acontecer! Até porque o Blumenau... Olha o Blumenau chegando! Raul! E o Raul... GOOOOOOOL! É do Blumenau! Raul diminui! Jogada pela direita! O passe para ele! Raul! Esperou pela saída do goleiro! Olha só a cavadinha! Toca por cima na saída do Denis! Para fazer um belo gol! 2 para o Blumenau! De novo por este ângulo! Golaço de Raul! 3 para o Joinville! E com este resultado a vaga para a próxima fase! Entre Blumenau e a Sueva vai para a sorteio índio! Pode mudar a história de uma classificação! Mas é importante você ter um fair play... Você tem o jogador não ser... Olha o Blumenau chegando a batida! GOOOOOOOL! RUDE! Faltando 8 e 58 para terminar o jogo! RUDE empata! 3 a 3! Tudo igual jogada pela esquerda! Veja de novo! Ele recebe... Arruma para o pé esquerdo e bate forte no canto direito do goleiro Denis! Nada pode fazer o goleiro do Joinville! RUDE empata o jogo! E com este resultado o Blumenau vai se classificando à próxima fase! Que rodada é essa? O Blumenau comemora uma classificação! Placar de 3 a 3! O Blumenau garante a sua passagem para a próxima fase!